Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia Ciara Santos, vim contar essa novidade para vocês. A pedido de muitos, lancei essa edição especial agora por mês de maio. As vendas é só para esse mês, então se você quiser comprar depois de maio, não tem como. Com materiais muito simples, você vai conseguir fazer uma orquídea unitária maravilhosa. Sem stencil, sem biscuit, sem frisadores, nem mangueira de espaguete eu usei e fiz um resultado maravilhoso parecendo que eu usei. O custo está demais pessoal, está apenas 20 reais. Essas aqui são naturais, essas orquídeas aqui que você está vendo agora, mas você vai poder produzir de EVA linda, maravilhosa. Vem um PDF também, é um molde incrível. E se você tiver stencil, você pode aproveitar a estampa do stencil para poder colocar também, que fica linda e maravilhosa, gente. E lembrando que eu ensino as duas versões, tanto na caneta quanto no vasinho, gente. Não perca tempo, vem para o curso.